Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. O nosso tema hoje é qual é a real intenção dessa pessoa com você, tá? Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber quais são as reais intenções dessa pessoa com você. Lembrando a você que é uma tiragem com energia generalizada, portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Opção 1, Santa Bárbara, Nossa Querida Mãe Yansã. Opção 2, um pai ou algum. Opção 1 e opção 2 são para pessoas que já tiveram algum relacionamento com essa pessoa. Opção 3, pai Xangô. Opção 4, pai Oxóssi. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, tá bom? É alguém novo na sua vida. Ou pode ser alguém antigo que você nunca tenha tido nenhum tipo de relacionamento. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Tudo bem com vocês? Tá bom assim? Vamos na opção 1, a opção da Santa Bárbara, Nossa Mãe Yansã. Opa, rei, oiá. Vamos ver aqui quais são as reais intenções dessa pessoa com você no dia de hoje. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir quais são as intenções dela, tá bom? Lembrando, é uma energia generalizada. Se não combinar com a sua realidade, vai para o outro montinho ou faça uma consulta só com a sua energia. Entendidos? Então vamos prosseguir para quem escolheu a opção número 1, tá bom? Quero mandar um beijo para o pessoal lá de Recife, pessoal do Belém do Pará, pessoal de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Copacabana. Muito obrigado por vocês participarem do canal, pessoal. Gratidão total a todos vocês. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado like nos vídeos, todo mundo que tem participado do canal, muito obrigado. Vamos ver quais são as reais intenções dessa pessoa com você no dia de hoje, tudo bem? Canal Enigma do Oriente, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Gente, quem quer que eu deixe o canal com o logo da Coruja, fala. Ou quem prefere a logo nova, fala aí, dê sua opinião. Qual das duas logos é melhor? Entre todo mundo que eu opinar, vou escolher uma pessoa. Se chegar pelo menos a 30 comentários sobre essa questão, vou escolher uma pessoa para dar 5 respostas, tá bom? Só deixar sua opinião na logo. Chegando a 20 comentários com esse assunto, com uma opinião, eu vou sortear uma das pessoas para ganhar 5 respostas, tá bom? Bom, vamos lá para quem escolheu o montinho número 1, nosso montinho da nossa querida mãe Ansan. Quais são as reais intenções dessa pessoa relacionada a você? Mentaliza a pessoa que você trouxe aqui para a mesa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir quais são as reais intenções dela relacionada a você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção da número 1, a opção da nossa querida mãe Ansan, qual a real intenção dessa pessoa com você? Olha, pessoal, essa pessoa aqui, vocês, com certeza vocês estão afastados, tá? A maioria da energia aqui é para afastamento. Lembrando que a opção 1 é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vocês estão afastados, essa pessoa está triste, está se sentindo sozinha, sem você. Sem você ela fica abandonada, está carente, está com remorso. Existe uma energia de arrependimento aqui, tá, pessoal? Essa pessoa aqui, o desejo dela, a intenção dela é se comunicar com você para poder renovar as coisas, para poder realmente buscar um equilíbrio dessa situação. Porque essa pessoa aqui, ela quer consertar as coisas, tá bom? E eu vejo ela aproveitando a oportunidade para ver se conquista você. E ela está planejando antes de agir. Ela está com muita cautela, ela está pensando direitinho para poder agir. Tem muita paixão por você. Está com o coração ferido, não está bem. Está nostálgico ou nostálgica. Está em sofrimento total, tá, gente? Depois desse afastamento de vocês, essa pessoa não conseguiu se equilibrar mais. E você ainda vai saber de algum tipo de notícia ruim dessa pessoa aí. Alguma coisa que possa estar acontecendo com ela aí. Ou aconteceu. Essa finalização realmente deixou essa pessoa acabada. Não tem nem outro cenário aqui, gente. Aqui realmente foi uma finalização. As pessoas que escolheram esse motinho estão afastadas realmente. Com isso, essa pessoa está sentindo muito, entendeu? É uma pessoa que, depois que te perdeu, ela realmente descobriu o seu valor, tá? E o desejo dessa pessoa, a intenção dela real, é ter um novo início. É ter uma nova oportunidade com você. Porque há amor aqui. Existe amor envolvido nessa relação aqui de vocês, tá? A pessoa lembra muito do que vocês já passaram. Essa pessoa, ela deseja voltar para o seu caminho. Eu vejo ela com muita consciência do que ela quer. Ela entende que você tem todos os atributos que faz dela uma ser humana melhor. E ela entende que você é pessoa para se amar, para ter um relacionamento sério, para celebrar o amor, entendeu? Uma pessoa que ela quer curar o passado e realmente ela quer se envolver de uma forma melhor. Aí vai vir algumas pessoas no comentário. Ah, mas já tem cinco meses, tem sete meses. Pode ter um ano. Se for para você essa tiragem, a pessoa vai voltar. Se não for, é porque você não é merecedor. É porque você, com essa sua crença limitante, você afasta todo mundo de você. Entendeu? Se você não acredita na possibilidade, imagina essa pessoa. Bom, resumindo, essa pessoa quer voltar para a sua vida, quer uma reconciliação com você, tá? Essa pessoa aqui, no momento, é uma pessoa que ela pensa tanto em você que ela chega a sugar a sua energia, tá? Ela está muito triste e tem muito medo de te perder de vez. Eu vejo essa pessoa aqui hoje, hoje, ela vibrando a energia do recomeço. Essa é a real intenção dela, é ter um recomeço com você, para poder colher novamente tudo que há de melhor nesse relacionamento entre vocês. A pessoa tem sentimentos, essa pessoa gosta de você e ela quer uma oportunidade para poder vivenciar esse amor com você novamente. Essa pessoa se afastou de você sentindo o amor, tá? Ela tem sentimentos de verdade. Por isso, há esse desejo de uma renovação de um novo ciclo entre vocês, tá? Mas, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta só com a sua energia, para saber o que está acontecendo, tudo bem? Ou, vá para outro montinho. Recado do universo para essa situação aí. Novo amor, uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos, é seguro para você amar, abre o seu coração para dar e receber a energia do amor. Essa pessoa aqui são dois cenários. O universo está falando para você que ela volta com uma energia renovada, tá? Ou, realmente, vai aparecer uma nova pessoa na sua vida, se é assim que você quiser, tá? Se você quiser seguir em frente, você vai ter essa possibilidade. Você vai ter a possibilidade de escolher entre essa pessoa que você trouxe para a mesa e um novo amor, que o universo já falou que é seguro você amar, tá? Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Poucas vagas diárias, tá? Então, manda sua mensagem, marca. Várias pessoas já fizeram a consulta e gostaram bastante. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, qualquer tipo de feitiço. Quero mandar alô para Minas Gerais, Uberlândia, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Goiânia, Florianópolis, Presidente Pludente, Campinas, Jundiaí, todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A opção dois é a opção do Pai Ogum, pessoal, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos descobrir agora qual é a real intenção dessa pessoa com você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano para cá, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Quem quer live, deixe no comentário aí. Quem quer live, coloque no comentário o que quer live. Vamos interagir, pessoal. Quanto mais você interage, mais eu venho aqui com vídeos diferenciados para vocês, tá bom? Opção dois do nosso querido Pai Ogum, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Qual é a real intenção dessa pessoa com você? Mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver. Qual é a real intenção dessa pessoa com você? No dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, pessoal. Vamos ver aqui. Quais são as reais intenções dessa pessoa com você? Vamos lá. Para você que escolheu a opção dois, a opção do Pai Ogum. Quais são as reais intenções dessa pessoa relacionada a você no dia de hoje? Mentalizou a pessoa? Trouxe a pessoa para a mesa de jogo? Então vamos lá, pessoal. Quais são as reais intenções dessa pessoa com você no dia de hoje? Firme o pensamento na pessoa aí. Para que possamos, sim, descobrir quais são as reais intenções dessa pessoa com você. Lembrando que a opção dois são para pessoas que já tiveram relacionamento. Mas todo mundo está finalizando a relação, gente. Bom, aqui, quais são as reais intenções dessa pessoa? Depois que houve um rompimento, aconteceu alguma coisa séria entre vocês aí, essa pessoa pôde ver realmente o que ela sente por você. Ela tem um apego muito forte, tem um desejo muito forte por você, tem muita vontade de te ver. Essa pessoa tem quase uma obsessão por você. pensa muito em você, essas são as reais intenções dela. Deseja ir até você, deseja resolver uma situação com você com rapidez. Por quê? Está muito recente alguma coisa que aconteceu entre vocês, alguma coisa desagradável. De novo, essa pessoa tem muito apego por você, está arrependida por alguma coisa que fez, tá? Eu vejo essa pessoa aqui, ela está com muito receio de te perder depois de algum erro que ela cometeu. Veja essa pessoa aqui querendo saber tudo sobre você. Essa pessoa hoje está com mais frieza depois desse término. Ela está pensando muito em tudo que aconteceu. Houve uma finalização, houve um término aqui realmente entre vocês. Ela tem um arrependimento muito grande, que sabe que você é uma pessoa para ter uma família, para formar uma família. Você é uma pessoa para ter uma estabilidade, você é uma pessoa confiável. Sendo que ela fez alguma coisa de errado, tá? Vejo ela pedindo ajuda de pessoas para tentar ajudar vocês a ficarem, se reaproximarem. Eu vejo aqui essa pessoa agindo, acreditando ainda que tem possibilidade de te conquistar, tá? Essa pessoa aqui se encontra muito arrependida por alguma coisa que fez com você. Alguma coisa que levou vocês a terem uma finalização. Lembrando que é uma tiragem para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Mas eu vejo ela se movimentando, querendo consertar as coisas. Tem muito arrependimento de ter te magoado, de ter te ferido aí, tá? Essa pessoa aqui eu vejo ela querendo consertar as coisas com rapidez, tá? E vejo aqui também que essa pessoa pretende trazer uma estabilidade, uma segurança maior para você, caso você a perdoe, tá? E isso é muito claro. Você que vai decidir o que é melhor para você. Mas o que as cartas dizem é que a real intenção dessa pessoa hoje é te pedir perdão por alguma situação que ela fez aí, onde a verdade vem à luz. Ela está muito lúcida, sabe que errou, sabe que tem culpa, por isso que levou esse rompimento. E o desejo dela agora é consertar as coisas, né? E ela quer agir com rapidez antes que você consiga ou se envolva com outra pessoa. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Qual o recado do universo para essa situação? Vamos lá. Bom, pelo recado do universo, se você quiser perdoar essa pessoa, você tem que perdoar de coração, porque você e essa pessoa tem uma ligação muito forte, tá? Agora, saiba você que a decisão é você quem toma. As cartas só estão te orientando, dizendo que essa pessoa está arrependida, dizendo toda a situação, mas para você sim tomar uma decisão, a decisão que você vai tomar, você é a única e exclusivamente responsável por ela, tá bom? Não estou aqui para induzir ninguém, apenas para trazer caminhos, possibilidades e conhecimentos. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá? Temos uma promoção de 5 perguntas, aonde eu respondo, tá? Via gravação de WhatsApp, eu mesmo que respondo, e vagas limitadas diárias. Ok, pessoal? Quero mandar a lupa a Portugal, Suécia, Suíça, Holanda, Dinamarca, Argentina, Paraguai, o pessoal do Paraguai participando também. Muito obrigado a vocês por fazerem meu dia melhor, ok? A opção 3 é a opção do nosso querido pai Xangô. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém novo nos seus caminhos. Quais são as reais intenções dessa pessoa relacionada a você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir quais são as reais intenções dela relacionada a você, ok? Muito bom dia, muita boa tarde ou muita boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal, quais são as reais intenções dessa pessoa em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Mentaliza essa pessoa. Quais são as reais intenções dessa pessoa com você no dia de hoje? E vocês estão bem? Fala para mim no comentário a sua cidade, o seu estado, o seu país, seu nome, de onde você está falando. Vamos na opção número 3, a opção do nosso querido pai Xangô, tá, pessoal? Quais são as reais intenções dessa pessoa que você está conhecendo? Ou desse amigo antigo que está se aproximando de você? O que essa pessoa está querendo? Quais são as reais intenções? Traz a energia dessa pessoa para cá. Mentaliza a pessoa, por favor, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, pessoal. Fala para mim qual das duas logos do tipo você gosta mais. A da coruja ou a da pessoa com capuz. Para você que escolheu a opção 3, você está conhecendo uma pessoa, tá, ou você tem uma amizade antiga que você está pensando em se envolver, o que, presta atenção, pessoal, o que essa pessoa realmente está querendo com você. Presta atenção, pessoal. Esse ser humano aqui, o que ela está querendo com você? Ela está querendo se aproximar de uma maneira mas que não consiga te assustar. Ela quer realmente agir com muita tranquilidade, tá? porque ela também está com dúvida do que ela está sentindo. Falta clareza para ela. Ela está indecisa com o que ela está sentindo. Mas eu vejo que ela não vai conseguir manter essa tranquilidade por muito tempo. Eu vejo essa pessoa aqui se jogando para você. Ela está tentando agir com moderação, agindo com tranquilidade, mas ela não vai conseguir. Por quê? Eu vejo ela, ela acabou de se libertar de uma situação ou está se libertando de uma situação, tá? Está se desapegando de uma pessoa e ela vai se jogar direto numa relação com você. Ela vai se permitir. Aqui, ela está indecisa porque ela não queria nada com ninguém agora. Mas daí você chegou de uma forma que você está conseguindo realmente fazer ela pensar diferente. A energia que ela está vibrando é de viver o agora, tá? É uma energia de se jogar sem pensar muito. Até mesmo para conseguir esquecer o passado com mais facilidade. Veja que essa pessoa, ela realmente se movimentando para fazer isso, tá, gente? para criar possibilidade para vocês terem um relacionamento. Porque essa pessoa entende aqui que você é uma pessoa para ter uma aliança. Você é uma pessoa amiga, companheira, leal, honesta e vejo realmente as coisas fluindo entre vocês, tá? Essa pessoa já está começando a gostar de você, só que é uma pessoa orgulhosa, mandona, meio possessiva, mas aos poucos você vai modelando essa pessoa. mas quando ela gosta, ela gosta de verdade, tá? Uma pessoa amorosa. E vejo aqui que o melhor da vida de vocês, ele está por vir. Você vai ter realmente momentos muito favoráveis com essa pessoa, tá? Essa pessoa e vocês vão se envolver de uma maneira que vocês vão se desejar muito, gente, mas muito mesmo. Vai ser uma coisa fora do normal. Eu vejo um novo ciclo iniciando na sua vida, na vida dessa pessoa. Eu vejo momentos felizes para vocês aqui, tá, gente? Vocês têm uma conexão de vidas passadas. Por isso que vocês combinam tanto, tá? E já está havendo realmente uma total cumplicidade entre vocês. Eu vejo aqui essa pessoa te ofertando amor, se entregando, arriscando. Eu vejo momentos favoráveis entre vocês, tá? Aqui eu posso te falar também que essa pessoa vai te dar valor. pode ter certeza que você e essa pessoa vão ter uma transição que eu vejo os dois se dedicando uns aos outros, tá bom? E aqui falo o seguinte, uma grande transformação na sua vida amorosa que vai favorecer muito você e também vai favorecer bastante essa pessoa. Muitas pessoas que escolheram esse montinho às vezes acham que não vão ser felizes no amor, que não era dar certo e tal. todas as suas relações anteriores deram errado para chegar essa pessoa até você, tá bom? Então agradeça por tudo que aconteceu no seu passado que foi livramento. Recado de Pai Xangô. Recado da espiritualidade para você. Conhecendo-se. À medida que você revela como você é, você vai conquistar ainda mais essa pessoa, tá? Não finja nada. Seja sempre honesta ou honesta. E aqui, ó, suas orações e afirmações estão chamando a sua alma gêmea. Como eu estou falando para vocês, você e essa pessoa tem uma ligação muito forte, tá? Para muitos aqui é o amor da sua vida. Claro que não vai combinar com todo mundo porque são muitas energias. Por isso a importância de você fazer uma consulta só com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia em especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Opção 4 é do nosso querido Pai Oxóssi, pessoal. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é alguém novo ou é alguém antigo que está vindo para a sua vida querendo algum tipo de envolvimento. Mentaliza a pessoa, por favor. Mentaliza, traz a energia dessa pessoa para cá. Pensa nessa pessoa, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Para você que pensou no ser amado aí, vamos ver aqui a energia dele, quais são as reais intenções dessa pessoa com você. mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano para cá. Já deixou seu like? Já se inscreveu no canal aí? Já ativou o sininho? Ah, obrigado, hein? Muito obrigado por você ajudar o canal Enigma do Oriente. Já, desde já, agradeço aqui nosso querido Pai Oxóssi aqui, traga prosperidade para bastante pessoas aí, para todo mundo que está vendo esse vídeo, que você está com dívida, não está com dívida. Se você está com dívida, que você consiga pagar. Se você não está, que você consiga colocar o seu projeto em ordem, realizações de sonhos, de objetivos, que Pai Oxóssi traga para você tudo isso. E saúde também, né? Que Oxóssi também dá saúde, traz saúde para a gente. Para você que escolhe a opção número 4, tá? Nosso querido Pai Oxóssi, você nunca teve nada com essa pessoa, o que que essa pessoa realmente, quais são as intenções dessa pessoa reais com você? Quais são as intenções reais desse ser humano com você? Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Quais são as intenções reais dessa pessoa com você? canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, e você, quem é? Deixa no comentário aí quem é você, por favor. Opção 4, opção de Pai Oxóssi, quais são as reais intenções dessa pessoa com você? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo que ela tem que fazer uma escolha, tá? E essa escolha deixa essa pessoa em conflito. Muitas pessoas aqui pararam de se falar, muitas pessoas aqui estão afastadas, tá? Você estava conhecendo alguém e se afastou, ou é alguém do seu passado que você se afastou? Vejo que essa pessoa aqui tem várias opções, mas essa pessoa só quer você. Você que faz o coração dela ficar apertado, você que faz ela ter medo de te perder, sabe por quê? Essa pessoa já está tendo sentimento por você, e a pessoa quer ter um final feliz de um amor com você, a pessoa quer ter felicidade ao seu lado, essa pessoa entende que ao seu lado ela pode ter plenitude, pode ter alegria, e pode ter a família que ela tanto sonha. É uma pessoa que ela está buscando o equilíbrio, não consegue ficar afastada de você por muito tempo porque vocês têm uma relação kármica, vocês têm uma ligação, tá? Longe de você essa pessoa não fica bem, mas o universo fala aqui também, o Pai Oshos fala que vale a pena você lutar por essa pessoa, que essa pessoa te ama, ela já tem um sentimento por você, você nunca teve nada com essa pessoa, mas essa pessoa já tem um sentimento por você, e já é início de um amor, é uma paixão indo para amor já, só que essa pessoa que ela não fala, é uma pessoa que guarda para ela, entendeu? Mas ela sim, ela já tem sentimento por você, tem bons propósitos para te oferecer, tem bons planos relacionados a você, é uma pessoa que sabe, sabe que vai ter você, ela acredita muito nisso, por isso que ela é tão orgulhosa, por isso que ela sente que ela pode te dar o melhor, tá? E é claro, vocês juntos, você vai poder modelar essa pessoa, onde ela vai te tratar também de uma forma melhor, tá? Mais carinhosa, eu vejo que essa pessoa aqui é muito ciumenta, mas se vocês ficarem juntos, você consegue contornar isso, demonstrando para ela que ela pode confiar cada vez mais em você, essa situação aqui vai ter um relacionamento aqui, tá gente? eu vejo felicidade, eu vejo amor, eu vejo realizações de sonhos, alegria, eu vejo uma relação acontecendo aqui e vocês celebrando muito, 10 de copas é carta do sol, uma em cima, outra embaixo, pessoal, a ligação é muito forte e logo, logo, essa pessoa vai se permitir vivenciar esse amor com você, aqui vai ter uma reaproximação também, tá pessoal? Essa pessoa quer isso, vai se entregar a você e você vai permitir preste atenção nos sinais que estão dando para você, estenda a sua energia alegre, o que o universo fala para você? Para você prestar atenção nos sinais que essa pessoa está te dando e para você continuar a sua vida com alegria, com leveza, entendeu? Esqueça os problemas, problema todo mundo tem e sempre vai ter, tá? Viva a sua vida amorosa, que quando você ocupar esse coração aí, as coisas vão fluir para você de uma forma bem melhor. Gostaram? Essa foi a tiragem do canal Enigma do Oriente, deixe o seu coraçãozinho, deixe o seu like, se inscreva no canal, um beijo.